Música O vídeo já vai começar Música Volte aqui Volta Ai amor, voltou Então, eu só não consegui botar essa roupa pra lavar Mãe, eu não ative Eu não sei se é aqui Olha, eu peguei aqui a roupa Isso aqui é aparelho de eletrônico Estranho Eu não consegui entrar na sua casa É porque como você vai comprar alguma coisa e fica assim Mãe, você me ajuda Eu acho que você vai ter que me botar de novo Não É porque quando eu tirar isso aqui você vai poder entrar Você pode botar pra lavar Não, não, ele tem toda a razão Será que eu tenho dinheiro pra comprar a sua mão? Eu preciso comprar a sua mão Né? Não sei Porque você não tá na sua casa mais Porque você não tá na sua casa mais Como a gente vai ter que me desculpa É que eu te dou um dinheiro Eu vou te pular um dinheiro Não é muito caro É quanto? Música Comprei Vou pedir Tem um telefone aqui Tem comandados e pizza O que a gente pede? Um bunda ou uma pizza? Que bonitinho De onde saiu esse telefone? Eu comprei A gente vai pedir um bunda ou uma pizza O que você prefere, Tava? Eu prefiro a minha planta e a mimimim Você prefere comprar o que pizza? Omburguer Opa, tem mais coisa, né? Não sei Ai, dá pra chamar convidados É isso que eu vi Eu quero comer Olha, vai convidar alguém? Ah, hambúrguer Hambúrguer Hambúrguer? É, eu também acho que eu quero um Tá, eu vou pedir Pronto, tô falando Eu vi um barulhinho Pronto, chegou Chegou? Tá na geladeira Caramba Pediu a pizza Já chega assim rápido? Hambúrguer Hambúrguer Que bom, gente É, não, chegou a pizza Vem lá Ih, gente Que legal Tá bom Vou ficar aqui sentadinha esperando A televisão tá ligada? Não, não acho que tá mal Ah, bonitinho esse aqui do unicórnio Ah, não Chegou o hambúrguer Peguei o hambúrguer Peraí só um minutinho Que eu tô ouvindo a notícia Ah, não Vou ter que pagar o do jeiro Ixi Deixa eu terminar de fazer a comida Porque senão já é Vou lá pra fora Tá muito escuro Ai, que bonitinho Ferro Sem dinheiro Quanto você tá precisando Pra pagar a carta de luz, amiga Ai, menino Eu preciso Que esse menino? Ele veio trazer a pizza? Que bonitinho Como que pega? Pegar Peguei Ai, que lindo Gente, o menino sumiu Ai, que bonitinho Vai, mãe Então, quanto que é? Eu preciso de 42 Ah, tá Eu vou doar pra gente Quanto que tem que te pagar? 42 Porque é 242 Eu tenho duas Então, tem 42 42 42 Sim Eu espero Vai ficar assim mesmo Sim, pronto Agora a gente vai pagar Achou? Cadê o Otávio? Falou que tá vindo Vamos pra conta de luz Um moto? Ai, gente Gente, ele veio trazer o bumbum Eu acho que Eu conheço esse menino Ai, meu Uau Que gato Que bonitinho Ele veio trazer o bumbum Que como ele pediu Ai, gente Eu adorei O entregador de um cookie E eu liguei Vai deixar a moto aqui No meio do caminho Eu consegui pegar essa moto? É da pizzaria Ele roubei Que? Como você pegou Garoto Volta aqui Como você pegou Essa moto Da pizzaria Ah, você trabalha Olha a roupa Deixa eu ver Fingiu que trabalhava Deixa eu ver O bumbum Tá pronto Deixa eu ver Deixa eu ver Você direita Não é bonitinho? Muito bonitinho Eu amei Gente, a comida Tá pronto Vamos lá Vamos lá A água é pra vocês Que eu quero dar outra coisa Bebê Ah, também já comeu Eu vou pegar um Gente, sabe que tá acabando, né? Tinha um em cima Peguei um Eita, eu quero um Por que você tem, gente? Vou sentar aqui Vou pegar um Ih, peguei tudo Como é que eu faço Eu vou botar lá? Aplica na minha Posso fechar? Não Ai, que susto Gente, não é que eu tô passando fome que eu tô espomeada, não É porque... Ai, que bonitinho Ai, eu peguei uma bandeja Ai, gente Isaac, esse é um bug Menina, gente, só tenho esse Nossa, mais um pouco eu não pegava esse bug, hein? Cadê o bug? Pegadinha no balão Ai, ai, ai Que doideira Deixa eu pegar pizza Eu quero pizza Eu vou chamar alguém pra vir pra cá Quem me chama? Você tem dinheiro pra pegar pizza? Eu chamei você pra vir pra cá Tô te ligando Você foi convidado para a casa de me levar Eu tô te ligando Pra convidar quem? Olha quanta gente Tem, olha, o Tavinho Eu vou convidar essa aqui Maria Vamos ver se a Maria vem Será que a Maria vai vir? Ela tem telefone E pode chamar as pessoas pra vir Como você acha que eu comprei o hambúrguer? Comprei o hambúrguer Que bonitinho Será que ela vai vir? Não, misericórdia, não tem O Otávio vai gastar o dinheiro dele pedindo pizza Ai, misericórdia Ele vai vir aqui da pizza Cadê? Eu também quero pedir uma pizza Tem que esperar chegar Pediu comida Duas pizzas, misericórdia Já pediu comida? O Otávio já pediu comida Ah, então eu vou esperar Será que a menina vem? Será que a menina vai vir? Ele vai Porque a gente ligou o hambúrguer E olha, antes da gente escalar o vídeo Você pode ir na minha casa também Se você quiser É ali pertinho Eu acho que só aparece pro dono que eu comprei Então só vai aparecer pro papai Tá vendo aquela montanha ali? Então a minha casa é ali Depois eu vou ligar pra mim Eu vou ligar de novo Eu acho que É melhor É melhor Pizza Pronto Pronto Pizza encomendada Chegou Chegou a pizza Chegou a pizza Cadê? Ah, eu queria ter visto um moço que entregou a pizza Botava para de pedir pizza Menino Vamos comer Ele tá pedindo pizza de novo Vamos comer a pizza Ele tá pedindo pizza Se a gente tiver aqui dentro o homem da pizza chegar O que acontece? O que é isso? Deixa eu ver que a televisão tá ligada Deixa eu ver Deixa eu ver Gente Gente Não, eu vou comer a pizza Eu vou comer tudo Quê? Não Eu já tô indo sentar Oxente Cadê a tua menina? Vamos comer É As caminhões Caraca Vai vir Tem que ligar pra onde eu não Cadê? Cadê a pizza? Me dá essa pizza Agora eu vou chamar essa aqui Olha Quem pediu pizza? Onde pediu pizza? Foi o Otávio E ele comeu toda a pizza Você vai pegar essa pra mim Ah, o Lama chegou Pegou Pega a pizza Chegou com outra pizza Misericórdia Tavinho Para de pedir pizza Não Pega a outra pizza Peguei outra pizza Mãe Pega outra pizza Misericórdia Gente, eu não consigo pegar a pizza Pegar Peguei Ah, eu peguei a pizza Botei a mesa Que legal Ah, eu tava quase com pedir pizza Para de pedir pizza Vou pedir a moda Não, chega Tá gastando dinheiro todo, Otávio Tá na minha conta O celular Mentira Tá gastando dinheiro aqui Quem pensou O que passa na cabeça dela Pega a gente Não, chega no dinheiro dela, amor É, tá na minha conta do celular É, cadê a televisão? Cadê o moço do BBBB? Tá com quatro Cheia Ai, gente A gente decide, eu vou pôr, montar um banho, não sei o que eu faço. Esse ganho é o seu caminho. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Não vai pedir outra pizza. Não vai pedir outra pizza. Chega de pizza, menina. Não vai pedir outra pizza. Não pode ficar pegando outra pizza. Não vai pedir uma pizza na minha conta, não. Pá, pá. Gente, eu não sei o que eu faço com essas crianças. Para de pedir pizza. Não. Vamos acampar? Vamos acampar? Vamos colar o dente para dormir. Espera aí. Como é que eu faço para lavar a roupa? Use qualquer um desses itens para fazer isso. Pega a roupa e você bota na máquina de lavar, não na secadora. Pega a roupa e você bota na máquina de lavar, passando sabãozinho. Aqui eu vou lavar para mostrar para vocês. Olha que pontura eu vou gravar aqui. Pode fechar aqui? Se eu fechar aqui, eu não para de lavar? Aqui, olha aqui, olha aqui, gente. Eu estou gravando meus celulares. A minha mãe bota essa partinha no vídeo aqui com o fogo escovando dela. E eu estou limpando a parte. Calma aí. Calma aí. Vamos botar aqui para secar? Estou limpando. O chão. Cadê o Otávio? Pronto, a gente vai acampar agora. Nada de escopar. Já vamos acampar? Sim. Tem comida, ninguém reclama, ninguém come. Eu vou aqui, porque eu vou escovando. Quem quer ver o lancinho? Misericórdia. Já estou com a roupa aqui, já. Limbal o negócio ligado a noite. Aí agora... Gente, sabe que tem um atalho, né? Para a minha casa. Deixa eu vir aqui, olha. Pegar essas roupas e passar, né? Porque... Quem quer malhar? Ah, boa. Antes de dormir, ótima ideia. Eu quero. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Só ficar aqui. Só ficar muito. É, está legal, hein? A gente malhando aqui. Eu estou correndo. Olha, agora eu sou atlética. Eu também. Eu estou fedida. Ai, chega a noite, mas eu não quero. Quem fez gol? Vai, Tavinho. Vai, Tavinho. Errou. Errou. Ai, eu estou aqui malhando porque, gente, não dá, né? A gente comeu muita pizza. Não dá para comer. Aham. Seja bem que eu vou lá. Eu volto. Gol. É, estou empatado. Está empatado? Pai, enquanto vocês desempatam aí, eu fico aqui, socando um pouquinho aqui, perdendo um pouquinho de caloria. Não, não pare. Não pare. O quê? Eu vou sair para fora. Eu vou pegar a bola, calma. Meu Deus, foi atrás da bola, você vai saber que a bola volta aqui. A bola volta? Calma. Vai, gol do Tavinho. Foi minha, eu não quero. Está apurando ela? Que coisa. Ai, gente, agora a última coisa que eu preciso fazer é dar uma corrida aqui na esteira. Mãe, vamos dormir? Vamos. Ah, não. Uma roupa para lavar. Quem dá? Ai, eu também não. Olha. Gente, vamos acampar. Todos aqui. Vamos acampar. No acampamento. Agora eu estou com mais à disposição, né? Vamos acampar. Eu estou tocando aqui para vocês. Então vamos. Vem, Tavinho. Tavinho. Vocês estão ouvindo o barulho do meu piano? Não, eu vou ver agora. Que música linda. Olha. Vem aqui, Tavinho. Fica aqui pertinho da gente. Vamos curtir um pouquinho de música. Eu estou aqui sentadinha no chão, dando a menina tocar. Gente, tem que dormir. Está tarde, né? Vem, vamos dormir. Tem que hora. O que é leite quente? Ah, eu quero. Eu vou fazer. Opa, eu peguei errado. Acho que tu deixa. Não, eu vou tentar achar leite quente. Leite quente. Tem café. Ah, não. Leite quente. Aqui tem leite quente na mesa. Eu não consigo botar nele. Cadê? O Otávio estava aqui e de repente sumiu. Tem problema esteja que não consigo botar na mesa. Você pula? Gente, a gente pode comer o dentro de casa? Aqui não está dando para botar na mesa. É caro. Vamos comer dentro de casa. Não está dando para botar na mesa. Não, você não tem um bom aqui. A gente vai voltar. O Otávio para te chegar. Gente, não. Bebe isso aqui. Gente, não consigo botar na mesa. Gente, se você quiser fazer, mas já não pode. Oi, moça, pode me ver. Não, não. Não, não consigo botar na mesa. Ué, acho que leite quente. Não, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Você está tão bonitinho. Acho que leite quente. É, acho que leite quente. Aqui, chute o leite. Gente, vou botar o jeque para fora. Vem, voltem. Voltem aqui para fora. Vem. Vamos lá para fora. Agora? Ah. O que é agora? Sabe que tem uma tarde aqui, né? O que é você bom? Gente, o leite é comigo. Vou fazer para vocês também. Mas você está bebendo o leite? O que é que eu estou com o leite? O Otávio! Beba antes que o Otávio bebe. Eu sou uma reta. Cadê o leite? Otávio! Isso não é justo. Agora todo mundo vai ter que fazer o nosso leite quente. Eu já fiz o meu. Como é que faz? Ele vai fazer para mim, né, amor? Vem, agora vamos beber. Botar. Botar aí, mãe. Olha aí. Cara, eu estou me amando. Já estou com o leite aqui. Só você. Ah, obrigada, amor. Cai fora dessa pinta. Mãe, não que eu estou com o leite. Tá bom. É, fica igual no paciente. Vamos dormir? Gente, tem duas camas. Alguém vai ter que dormir lá no quarto da casa. Ah, eu vou ficar aqui, eu acho. E agora? O cama? Cadê eles? Eu quero dormir. Eu quero dormir com a minha mãe. Deixa eu ver ela. Ai, que bonitinho. Tem uma outra espacinha ali. Tem uma outra caminha. Menino! Eu vou dormir. Já sei. Vamos fazer corrida antes de dormir? Vamos. Eu boto um leite ali. Ou alguma coisa de boa. Ih, eu nem escovei o dente também antes de dormir. Tudo bem. A gente não vai dormir ainda. Mingau. Eu tenho que fazer. Vou lá em casa. Não, eu vou escovar primeiro. Acende a luz. Não, eu vou... Não, a gente vai comer. Vamos escovar primeiro. A gente vai comer primeiro. Ah, é? A gente vai comer um desafio. Então eu também vou no banheiro com você aí. Fica aí. Escovando o dente e eu aqui. Agora aguenta. Não, eu vou entrar aí. Vocês estão descartindo. Descartindo. Quem tá lavando roupa de madrugada, gente? Menino. Para de lavar roupa. Eu tô fazendo minhau. Pronto, fiz. Eu fiz sucrilhos com leite. Então, ela fez sucrilhos com leite. Primeiro, ajuda para... Gente, olha a escuridão. Acho que eu tô batendo... Tô batendo mais coisa. Vamos fazer corrida, vamos. Eita, eu nem escovi no dente, gente. A gente vai comer dente com o dente. Gente, que treva é essa? Mãe, eu fazia essa brincadeira quando eu não era criança. Tudo bem, vamos economizar energia mesmo. Mãe, você vai comer como você quer escova o dente. Vou comer o quê? Leite com sucrilhos. Nossa, essa mulher só dá comida pra gente. Eu vou engordar. Não, eu vou brincadeira. Isso é uma brincadeira. Quem chegar primeiro, come. Hã? Vai, vamos fazer corrida. Vai, já fica o pente. Vamos fazer corrida. A gente começa atrás da minha casa. Agora que eu já tô acabando. Atrás da minha casa. Atrás da minha casa. Ih, deixa a luz acesa. Volta. Tem que apagar a luz porque essa conta veio muito alta. Olá, eu atrás da casa. Bem-vindo. Ah, tá. Onde é que eu tô vendo? Ops. Tem. Ah! Que escuro aqui. Não! Gente, eu não consigo dar. Minha cabeça no céu. Não! 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 Eu comprei tanta pente que eu fiquei gostando de erros. Ai, eu tô me desviando. Ai, eu tô me desviando e minha cabeça. Ai, eu desviando. Pera! Viu que ela ficou na parede? Ficou na parede. Uuuh! E me levado daqui. Onde que eu achei aqui fora, pessoal? Na dança? Eu achei a maletana. Vai, eu vou ter aqui, eu vou ter aqui. Aonde? Aqui. Ah, é uma linterna que eu uso pra... Ah, que bonitinha. Uma linterna para de servir. E agora? Sobe! Não! Gente, vem. Vamos, 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 vamos. Corrida! Todo mundo atrás da casa. Rapaz? Rapaz! Sai, minha. Rapaz, tá cá. Ih, a minha casa é grande. Pá, pá, pá. Boa, boa. Todo mundo no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio. Olha, se eu não for assim, cada um vai dar três voltas dentro de casa. E vamos parar no acampamento. É pra cá. Quem chegar primeiro, come o mingau. É pra cá, a volta, eu vou parar. Quem chegar primeiro, come o mingau. Três, dois... Ah, todo mundo assim. Um, não consigo. Tá. Todo mundo dentro de um. Um, dois, três, e já. Vem, 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 vem. Eu vou comer esse mingau. É três voltas. Minha conta de volta, três. Três. Ah, eu vou comer esse mingau. Nossa, vocês estão muito longe de mim. Eu tô muito fraca porque vocês estão com o meu. Ah, tô indo mais rápido. É, conta duas agora. Duas. Já fiz duas. O que é isso? Micaela tá aqui. Micaela, você tá fazendo bem mais rápido. Três. Esse aqui é agora ou aqui, ó, mamãe. Gente, não tem muito fracura. Vai, tá, gente. Não, não tá. Micaela, você voltou, Micaela. Eu acho que a Micaela voltou. Tá, eu vou fazer de novo. Só que agora duas voltas. Tá, eu tô aqui que nem uma boboca. Aqui, ó. Aqui. Vou ficar aqui duas voltas. Cadê o mingau? Ai, fica lindo. É duas voltas. E ela não fome. Ela comeu mingau. Que sorte, mamãe. Eu ganhei mingau. Que sorte de medo. Que sorte de medo eu gavrei isso. A mamãe comeu... Eu tava gavrando. A mamãe comeu a mingau que tinha. Não era pra comer o mingau? Não. Que coisa. Acabou isso, gente. Acabou o mingau. Ó, vou aproveitar aqui. Eu já vou lavar. Vou conhecer a água agora. É. O quê? Hã? Acendi. Porque eu tô aqui fora. Eu tô sentada, tô recortada. Acendi. Tomei aqui dentro dessa caixinha de poder aí. Chegou alguma conta. Ah, tá. Ah, tá. Tá gostando de ficar ela. Que te pega. Quem chega perto de mim, eu boto você aí da casa. Colei. Tá com a mamãe. Mãe, tá em cima do teto. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Eu vou pegar você. Eu tô aqui. Eu tô aqui, mamãe. Tô em cima do teto. Vou pegar você. Como é que você vai lá? Eu subi em cima do verão. Do piano? Tá com quem? Amigo. Eu subi em cima do verão. Do piano? Não. Peguei o atalho. Gente. Não, eu tô com a minha mãe. Se eu conseguir sair da parede, eu aviso. Que sorte. Eu tô bugada dentro da parede. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Eu não. Eu não. Pegou? Um, dois, três e vai. Dorme, 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 dorme. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Perdi a cor de zé. Dormi. Não, 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 não. Dormi nem que seja cinco segundos. Sem pescoço, mas eu tô dormindo. Cadê minha cabeça? Cadê meu pescoço? Ué? Porque sou eu que não consegui subir em cima da... Tá bom. Vocês dormem e eu tocam a musiquinha. Gente, tem que escovar o dedo pela corda. Olha, agora... Eu vou escovar primeiro. Ué, eu tô aqui tocando a musiquinha pra vocês dormirem e se forem embora. Sai daqui. Eu que vou escovar. Não, Miquel! Abre. Ninguém quer sair daqui. Não, Miquel! Sai daqui. Ué! Essa roupa não tocou. Quê? Não, eu que vou. Então eu vou fazer... Ah! Minha cabeça já tá de lado. Essa daqui, gente. Deixa sair. Eita, me expulsaram. Ai, o dia clareou. O sol nasceu. Gente, tá na hora de eu ir pra minha casa. Cadê? 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 A gente tá lavando vocês? No banho. Olha quem tá tomando banho. Tá, agora eu preciso. Olha quem tá ali toda furgada tomando banho. Olha. E eu, Fabinho. Desce. Tô lá ou você vai? Galera, vambora? Não. Qual que é? Gente, eu fiz chocolate quente. Um novo dia. Agora é hora de trabalhar. Quer ir trabalhar? Agora não. Mãe, bebe chocolate quente. Olha que eu fiz. Eu comprei uma casa de dois de chocolate quente. E onde? E onde? Porque é três reais que o chocolate quente. É três reais, Guilherme. É três reais, Guilherme. É três reais, Guilherme. Cadê? Onde pega? É três reais. É três reais. É três reais, Guilherme. É três reais, Guilherme. Tá, não tá logo. Que bonitinho. Você tá aqui, vou ligar a televisão. Vou ver alguma coisa e você não tá. Vai lá, Daniel. Eu tava ficando lá. O vídeo já vai começar. Eita, você tem conta nova pra pagar. Eu te dei dois reais. Oi? Eu tenho que te dar o dinheiro? Você pediu? E alguém me expulsou. Fizeram uma proteção em volta da casa. Gente, é um mistério. Então foi isso, pessoal. Eu vou ligar no ZP. Esse jogo tá muito estranho. Esse jogo tá muito estranho. Então foi isso, pessoal. Agora o ZP sabe de quê? De eu ir pra minha casa. Vamos lá, Tavinha. Foi muito legal ir na casa da minha minha levada. A gente foi meio se divertindo. Foi muito legal. Eu tô bem pobrinha. Gente, eu tenho muito dinheiro ainda. Sabe quanto dinheiro eu tenho? Não. Zero. Tá. Eu já sei que eu tô com comida. Então, gente. Agora, no próximo vídeo, a gente pode ser o nosso dia de trabalho, né? Gente, sabe por quê? Sabe por quê que eu gasto meu dinheiro? O senhor tá comprando um pincel no meu café. Olha. Ele tá comprando muita pincel. Eu não comprando. Espero que ele não venha aqui pra minha casa. Porque na minha casa ele não tem... Ele não sabia, mas ele que tava gastando meu dinheiro. Então, eu quero fechar a porta aqui. Porque vai que ele vem. Vai querer gastar todo meu dinheiro também. Ih, mas tem uma pizza aqui, ó. Ele tá fazendo hambúrguer. Olha, eu deixei uma pizza aqui. Como é que eu pego essa pizza? Uma bacana pra pizza. Não pode, tá meu padre. Então, como que eu vou fora? Não. Não, que eu vou fora. Vem meu café. Eu preciso vender. Bem, o Otávio não veio, né? Não tinha que ficar. Ele tá vendendo. Ele foi trabalhar? Sim. Eu vou ver se ele falou que ele... Eu odeio. Tá, eu não odeio. Então, foi isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. De curtir, de compartilhar. Exatamente. Eu não, tá vendo? Sim. Não se esqueçam de nos seguir lá no Roblox. Nosso grupo fãs. Eu tenho uma venda do... Tá bom? E pode deixar sugestões. É o que vocês querem que a gente faça no nosso próximo vídeo. Bloco do vídeo. Tá bom, gente? Ih, chegou um vizinho novo. Vou dar uma olhada. Gente, no Roblox, eu também não perco o meu ovo dourado. Né? Olá, vizinha. Sua casa tá muito bonita. Eu também não perco o meu ovo dourado. No Roblox, né, mãe? Uhum. É bem legal. Eu já sei que nasceu. E eu não vou contar, né? Olha, tem essa casinha da vizinha. Ela fez uma área de churrasqueira. Tá muito linda. Muito linda a sua casa. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Mãe. Beijinho. Bye, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri